Deus de amor e de ternura contemplamos Este mundo tão bonito que nos deste Desse dom fonte da vida recordamos Cuidadores, guardiões, tu nos fizeste Peregrinos, aprendemos nesta estrada O que o bom samaritano ensinou Ao passar por uma vida ameaçada Ele a viu, compadeceu-se e cuidou Toda vida é um presente e é sagrada Seja humana, vegetal ou animal É pra sempre ser cuidada e respeitada Desde o início até seu termo natural Peregrinos, aprendemos nesta estrada O que o bom samaritano ensinou Ao passar por uma vida ameaçada Ele a viu, compadeceu-se e cuidou O que o bom samaritano ensinou 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 Apertar o senhor nas nossas intenções Na paz, na gentilha foca Pela cura das doenças Pela luz da sua vida ameaçada Amém. 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 Vamos reconhecer as comunidades, as suas teléfonas, e mesmo que a Deus tenha continuado nos atendendo com o Pai, que nos pede com a Deus, foram confessados a Ele, a Deus e a Sabequias. Com isso, passamos do nosso lado de Deus. Amém. 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 Deus do Bondado tenha o Pai e o Milhão, tendo todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade em nós, Cristo tem piedade em nós, Senhor, tem piedade em nós. Senhor, tem piedade em nós, Senhor, tem piedade em nós. Senhor, tem piedade em nós. Amém. 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 Samuel, mas Samuel disse, o Senhor não escolheu a nenhum deles, e acrescentou, estão aqui todos os teus filhos? Gesséia escondou, resta ainda o mais novo, que estava sentando as orelhas. E Samuel ordenou a Gesséia, manda buscar, pois não nos sentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Gesséia escondou, buscada, era Davi, ruído, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse, levanta, ungiu, é este. Samuel tocou o chique com óleo e ungiu a Davi na presença de seus filhos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou em Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o paixão que Ele conduz, não me falha, pois acalmo. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, outrora adereis trevas, mas agora sou luz do Senhor. Vivei como o Filho da luz, e o fruto da luz chama-se, bondade e justiça verdade. Disse-lhe o que há dado ao Senhor, não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes de Pascarar, o que essa gente faz em si, tem vergonha até de dizer. Mas tudo que é condenado, torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto é luz. É por isso que assim diz, desperta-te o que torna-se. Levanta-te dentre os mortos, e sobre o que Cristo resplandará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Aclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cedo de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus, Mestre, quem pecou para que nascesse cedo, ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do céu. E disse-lhe, vai lavar que na piscina de Siloé, que quer dizer, enfiar. O cego foi, lavou-se e voltou a enxergar. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era bendito, diziam, não é aquele que ficava pedindo esmóvel? Uns diziam, sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Então, lhe perguntaram, como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu, aquele homem, chamado Jesus, fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Então, fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-me, onde ele está? Respondeu, não sei. Levaram, então, aos fariseus, o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do céu. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus, como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes, colocou lama sobre meus olhos, fui, lavar-me e agora vejo. Disseram, então, alguns dos fariseus, esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, é um profeta. Então, os judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele, e perguntaram-lhes, este é o vosso filho, que dizes que ele nasceu cego. Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram, sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogaram, ele é maior do que idade. Ele pode falar com si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram, é maior do que idade, interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então, ele respondeu, se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego, e agora vejo. Perguntaram-lhe, então. O que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele. Eu já vos disse e não escutaste-se. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso, quereis tornar-vos discípulos dele? Então, isso insultaram-lhe, dizendo. Tu, sim, és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas eis, não sabemos de onde vem. Respondeu-lhes o homem, espantoso. Vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-lhe os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cérebro de nascença. Se este homem não viesse em Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe. Tu nasces de todo em pecado e estás nos ensinando. E expulsaram-nos da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando, perguntou-lhe. Acreditas no filho do homem? Respondeu ele. Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, Tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele. Eu creio, Senhor. E prostou-se diante de Jesus. Então, Jesus disse, Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cérebros. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram isto que lhe disseram. Porventura, também nós somos cérebros? Respondeu ele Jesus. Se fossem cérebros, não teríeis culpa. Mas, como dizeis, nós vemos o vosso pecado em perfeição. Palma da salvação. Glória a Vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos paroquianos, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, loucamos seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que seja louvado. Estamos celebrando o quarto domingo do tempo da quarenta, conhecido como domingo da quarenta. E a grande pergunta que o nosso coração se faz é como terá a ideia em tempos tão difíceis? Como se sentir feliz quando o mundo parece se desata sobre nossas cabeças? Quando tudo está fechado, nossas ruas estão vazias, as pessoas se fecham em suas casas por prevenção, cuidados necessários. como encontrar? Bem, para nós cristãos, a liturgia da palavra de hoje nos dá uma indicação. A nossa vida, ela nasce de uma eleição. Nós somos eleitos de Deus, escolhidos por Deus. não por merecimentos dos nossos, não por merecimento humano, mas por que Deus viva em nós. Algo que merece ser eleito, ser escuro. Na primeira leitura de hoje, nós vemos que o profeta Samuel, como o sentimento muito humano, de modo muito humano, quando vê ele aliado, torna o físico, atleta, alto, imponente, tinha cara de ver, tinha jeito de ver. E aí Samuel diz, só pode ser isso. E não. Deus contradiz aquilo que é o pensamento humano, a ciência humana, a razão. os homens pensam que tem todas as respostas. E é interessante, vivemos um tempo em que ninguém tem resposta para a palavra. E é isso que diz isso, não é? É quando a gente não tem resposta. Porque nós somos acostumados a ter controle. E nós queremos ter controle em tudo. Então, o último vitalidade que ele tem em teste não tem nenhuma razão de ser excluído. Coitadinho de Davi, certamente estava predestinado a pastorear o pênis por toda a sua vida. E Deus escolhe aquilo que humanamente é o único problema. Aquilo que humanamente é impensável para daí tirar respostas. Então, a partir desta realidade, nós podemos fazer como segue a nascença do Evangelho e aí nós podemos começar a vislumbrar uma pequena luz. Quer dizer, a nossa razão começa a ver. E a ver o quê? E, por trás de tudo aquilo que parece trágico, que parece caótico, Deus tem uma resposta. Deus está falando. Claro que, para nós, é muito mais fácil a gente escutar quando Deus fala na alegria, na felicidade, no bem. Agora, quando, no caos, a gente pega tudo, é difícil perceber a voz de Deus. Por quê? Porque, mais uma vez, eu digo, nós queremos ter respostas humanas. E, nesse silêncio todo do qual mergulhamos, e nessa solidão necessária na qual estamos vivendo, Deus está falando. nós não estamos em férias à nossa propriedade. Como é que Deus tirou férias? Muita gente poderia pensar assim. Deus tirou férias do mundo e esqueceu de nós. Nos largou aí para que a gente descida a nossa própria futuro. Bem, o ateu pensaria tranquilamente nessa manhã. Aliás, o ateu pensaria que Deus nem existe. E nós estamos em férias à nossa propriedade. Mas, para nós, homens e mulheres de fé, Deus está falando. inclusive nesta época. Por isso que, quando os discípulos perguntam a Jesus, Néstor, esse homem é sério na ascensão. Quem tem porquê ser sério? Foram seus pais ou ele mesmo? E aí, Jesus disse, nem tem outro. A cegueira dele tem uma vitalidade. Veja, aquele homem nasceu sério. Seus pais não sabiam porquê. Ninguém entendia porquê. Mas, Jesus sabia. Ele precisou nascer sério, crescer sério para vir, encontrar-se com Jesus e voltar à terra. E para que, através deste homem antes sério, agora enxergando, os próprios pareceros, sentissem necessidade de ver Jesus. Porque eles enxergavam, mas eram sérios. É a inversão. Então, foi necessário. Então, isso que, aparentemente, essa realidade da pós-tanto, do medito, que, aparentemente, é uma tristeza, é uma tragédia, Deus tem uma razão. Existe um segredo. E alguém que nos escuta poderia dizer assim, isso é conformismo. Isso é conformismo. Isso é querer dar uma resposta. Isso é querer aliviar a consciência. Não. Isso é uma razão de fé. Porque sou um homem de fé e porque estou diante de pessoas de fé e falo para quem tem fé. Deus está falando. Deus está dizendo para nós que é necessário voltar para a simplicidade dos nossos lados. Sair da exterioridade na qual estamos medidos. Entramos numa realidade quase que uma roda viva onde a gente tem uma cheia de prata. Nós não tínhamos tempo mais nem de olhar para os pais, olharem para seus filhos. Porque estavam ocupados demais, trabalhando demais. correndo demais. Nós não tínhamos tempo mais de conversar com esse momento. Por quê? Porque o celular fazia isso para nós. Era mais simpático às vezes ficar com o celular na mão do que conversar com o colega que está acertado. Hoje, voltando para dentro de casa, para as coisas simples do dia a dia. Para eu acordar, tomar café juntos, limpar a café juntos, falar os carros juntos, mudar o esquema do dia juntos. O que é que nós vamos fazer hoje juntos? Veja, Deus está falando. Deus está falando. E aí os nossos olhos vão lentamente se abrir. Lentamente se abrir. porque mesmo tem feito um rito. O que é isso que a gente faz com a Eugéria? A gente faz um rito com o homem. A gente se goste, faz o olho e passa o olho no homem. Esse é o rito batismal. É o sinal da noção do batismo. Nós também recebemos essa noção. No passado, a noção era em todas as entradas da cabeça. Se ungiam os olhos, se ungiam a boca, os ouvidos, quer dizer, nas entradas por onde a pessoa se comunicava e Deus se comunicava a mulher. Então, o homem foi ungido. Embora nós tenhamos sido ungidos no passado, mas parece que os nossos olhos não se abrirem. E aí precisou que Deus fechasse um monte de volta, nos colocasse de volta para dentro de casa, nos fizesse entrar no nosso deserto interior bem para a parede para dizer, olha, vocês que estão parados da porta. Está na hora de ver, está na hora de ver que evapie o escondido, o esconderijo de vocês. Me busquem, não fora, me busquem dentro. É o meu tudo. é esse o peito, não é? E depois de tudo isso, eu creio firme bem, meus irmãos e irmãs, eu creio firme bem. E quando tudo isso passar, se nós formos inteligentes e adultos o suficiente, porque é isso que faz o homem, ele é adulto, ele é jovem, ele é salvo, então se nós formos adultos o suficiente, depois que tudo isso passar, nós tiraremos uma grandeza. uma lição de que a fé ela não é equiléfica, a fé ela não fica na fé, a fé ela deve entrar, penetrar no coração. E que essa eleição de Deus, essa escolha de Deus, daquilo que é algo que ele traz, para dar o bem, nos escondidos. E a gente vai olhar para o passado, vai olhar para trás, para estes dias tristes e sombrios e vai dizer assim, Senhor, obrigado pelo ensinamento que nos deixam. Nós pegamos, nós cometemos inúmeros egros, claro, tem pessoas que estão perdendo a vida, e aí como explicar isso? Bem, a nossa vida não está nas nossas mãos, a nossa vida está na mão de Deus, e nós que temos fé, acreditamos, muitos já cumprirão com a sua missão da história. E neste momento, volto para a ajuda de Deus. Claro que é difícil cumprir aquele tipo de coisa. Sobretudo nós, que somos tão apegados de uma ideia, como é difícil largar a mão e dizer, olha, volta para casa, vai para a vida de nós. Jovem já fizeram isso, mas quem disse que todos nascemos para chegar a uma idade muito avançada? E se a missão de tantos foi viver pouco tempo para deixar impresso o coração de quem conviviu com eles uma imagem abrita da vida que ele passava? Essas respostas nós teremos quando chegamos no céu. Quando a gente chegar diante de nosso Senhor, a gente vai perguntar e se Ele quiser responder, a gente vai ficar no coração. Mas enquanto estamos aqui, vamos ser adultos, maduros o subsídio e aprendendo os sentidos. que quando tudo isso passa, não vamos mais voltar a nossa vida tão louca de comigo. Porque o Senhor nos ensinou, nos abriu os olhos e nos disse, olha, eu estou enviando vocês a serem um mundo com homens e mulheres diferentes, a terem uma vida diferente, a terem um comportamento diferente, a não serem pessoas tão materialistas, tão ligadas nessa oportunidade. Veja, de que adianta hoje, de que adianta hoje ter dinheiro? Me diga, tem gente cheia de dinheiro, trancada dentro de casa, com muito medo. Pode até comprar muita coisa, mas estava vindo de medo. Se quiser viajar, não tem nada. Se quiser passar férias, não tem mais que passar férias, o mundo está fechado, as fronteiras estão fechadas. Está aí a glória de que o Deus vim e ele resolve a sua vida. Ele não traz necessidade e alguém até que o óleo vem para a decisão não traga não, vai precisar anunciar, não é? Não vai comprar. Não, nem para comprar, não vai. Então, Deus está nos ensinando que nós devemos ser homens e mulheres de olhos abertos e começar depois de tudo isso uma vida verdadeiramente nova, uma vida renovada a Deus. esse homem do Evangelho depois de encontrar com Jesus ressusta a comunidade mas encontra uma nova comunidade, a comunidade dos discípulos de Jesus. Nós, homens e mulheres de fé devemos fazer parte de uma nova comunidade, de um novo mundo, de uma nova sociedade, a sociedade que um outro valor na vida de muita gente na vida da vida. Na convivência, na proximidade, na fraternidade, na partilha, na generosidade. Então, meus irmãos e irmãs, neste domingo, em que o Senhor nos convida a nos alegrar, acredito que o motivo que nós já não merecemos é esse. Nós estamos escolhidos por Deus para viver o tempo difícil, mas o tempo difícil do qual que há a Deus. seremos homens e mulheres muito mais fortes, muito mais maduros depois que o Cristo passar. E que o Senhor abençoe a todos, sobretudo aqueles que em suas casas estão acometidos por esta doença. Coragem, anima, tudo isso vai passar. e depois da longa noite, o sol voltará a virar e nós louvaremos a Deus do mundo da rejeição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para se nem se fecha ao outro lado. Creio em Deus, Pai, e no Público, e a dor do céu e da fé. E eis a ressuscita em seu único filho, nosso Senhor, que foi concedido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu seus fonsos de graça, pois o pecado morre e ser mandado. Deseu a missão de nós, resta de sua recebida, subida ao céu, que está assentado a direita em teu soar e todo o poderoso, donde há de vir a julgar os filhos e os homens. E rejeição de Deus, e a santa e a rejeição da glória, na comunhão dos santos, na admissão dos pecados, na extensão da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor o nosso Deus com toda a confiança do nosso coração as nossas graças. e a respostas das três desejos para eu dominar o Senhor o nosso amigo. Diminar o nosso Senhor a nossa grandeza. E alegria, Senhor, os ministros, presídios, eagiaros que tenham missão a conduzir o nosso povo como o da Virgénia e a justificar-nos. Vim Like, Senhor, o nosso Senhor Despertar os santos, a luz da fé até cada cedo, e cada vez que tem uma realidade para os nossos irmãos, nós os vivemos. Ajudar a nossa sociedade a assumir o projeto de palavra, o nome do homem que vai viver, humaniza e muda peça para os nossos filhos. Ajudar a nossa sociedade a assumir o projeto de palavra, o nome do homem que vai viver, humaniza e muda peça para os nossos filhos. Ajudar a nossa sociedade a assumir o projeto de palavra, o nome do homem que vai viver, humaniza e muda peça para os nossos filhos. Ajudar a nossa sociedade a assumir o projeto de palavra, o nome da criança, e a dudes que vai viver, humaniza e muda peça para os nossos filhos. Ajudar a nossa sociedade a assumir o projeto de palavra, o nome do homem que vai viver, humaniza e muda peça para as crianças. Ajudar a nossa defirstyrem o pitch da chamada div castle a assumir o projeto de palavra de Deus. e o Senhor, por nosso fim, Jesus Cristo, que é Deus composto na unidade do Espírito Santo. Colocamos o teu altar, a tua vida, o vinho, para oferecer também a vida de tantas pessoas que, desde o momento, estão trabalhando com profissionais de saúde e estão oferecendo o sacrifício de sua própria vida e do bem de Deus. Canta. 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 Estando para serem traídos e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou uma mão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu aos seus amigos, dizendo, Senhor, tomai corpos e comem, isto é, o meu corpo que será entregue por nós. Do mesmo modo, ao fim da cena, Ele tomou cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus amigos, dizendo, Senhor, tomai todos e bebeis. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por nós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Fiz o mistério da fé Todas as vezes que comemos deste pão Que devemos este cálice Caduciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos vossa vida Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso fim, nós nos oferecemos, oh Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos por que nos tornaste dignos de estar aqui em vossa presença e vos servir. Recebi-nos, Senhor, a vossa fé E nós nos suplicamos Que passe quando o corpo e o sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazendo em nós o só corpo e o só Espírito Lembrai-nos, oh Pai, a vossa igreja Que este paz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso arcedista o Deus E todos os ministros do vosso povo Lembrai-nos, oh Pai, a vossa igreja Lembrai-nos, oh Pai, os nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-nos junto a vós Na luz da vossa paz Lembrai-nos, oh Pai, os nossos filhos Enfim, nós nos pedimos Tendo piedade de todos nós E dá-nos participar da vida eterna Com a bem-aventurada e sempre vida em Maria Mãe de Deus e Senhora nossa Com os santos apóstolos O glorioso São José Esposo de Maria São Sebastião E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, o vosso filho Concedemos o convite dos amigos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz de Deus, Pai, todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Adorei para sempre Amém Amém! 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 Rezemos com amor e confiança. A oração do Senhor Jesus nos deixou como exemplo de toda a oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudá-los pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa misericórdia. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheiros os nossos pecados, mas a fé que anima a Vossa Igreja Dá-lhe, segundo o Vosso desejo, a paz e a unidade Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo A paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês O amor e o crente do Senhor A paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês A paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês A paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês Amém. 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 Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminar nossos corações com o esplendor da nossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amarmos de todo o coração. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Amém.